A tua hora chegará, a tempo pra tudo Se embora pra casa Saindo da chacra, agora a noite Indo pra casa Só na benção Eita coisa boa Fresquinho Noite fresca Escura, mas tá fresquinha Se Deus não respondeu Eu vou entender Mesmo em silêncio Jamais te deixo sem Tua promessa Que quem vai cumprir Toda minha ansiedade Eu depositei Se Deus disser não Eu aceito Se Deus dissesse Pra quem tá perfeito Se Deus não esconder Eu vou entender Olha quem tá com a vovó No meio do mato Indo pra casa Eita Essa é a companheira da vovó É meu amor Cadê o coraçãozinho pro pessoal Se libertar Espírito de Deus É isso aí, pessoal Minha companheira Música Eita Música Sou tua alma, muitas coisas de um lugar Ele sabe me amar Sou tua casa, tua morada Sou tua alma, muitas coisas de um lugar Sou tua casa, tua morada Sou tua alma, muitas coisas de um lugar O canal do Remix Cospeo Jesus, Jesus Jesus, Jesus Lindo, lindo, lindo é Glória, glória, eu te dou Jesus, Jesus Só quero, só quero ver você 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 Eu olharei pro céu De onde venha a bênção, terei o testemunho, e com venha a bênção, meu Lá nem você vai chegar, você não vai parar, você não vai parar Eu sou Jesus, eu sou Nazareno, e já dei homem pra tomar, essa hora que é chegado, o outro lado, você não vai chegar, você não vai parar Eu sou Jesus, eu sou Nazareno, e já dei homem pra tomar, você não vai parar, você não vai parar Eu sou Jesus, eu sou Nazareno, e já dei homem pra tomar, você não vai parar, você não vai parar Você não vai parar, você não vai parar, você não vai parar Eu quero conhecer mais de mim Espírito bem, Espírito bem, Espírito Santo Espírito bem, Espírito bem, Espírito Santo Eu vou medo de desaparecer, trazendo sobre mim o amanhecer Eu quero viver, eu quero conhecer mais de mim Espírito bem, Espírito bem, Espírito Santo 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 Espírito bem, Espírito bem, Espírito Santo O meu dia desaparecer Um presente sobre mim Eu vou amanhecer Eu quero me ver A rua Oh 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 Sempre o Espírito desce com o fogo Sempre o Espírito desce com o fogo Incendia, incendia Sexista espíritura se com o fogo Sexista espíritura se com o fogo Incendia, incendia Sexista espíritura se com o fogo Incendia, incendia, incendia É isso aí, pessoal! Chegamos em casa Chegamos em Itatá Chegamos ao nosso destino Chegamos ao nosso destino Chegamos ao nosso destino Beijinhos 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 Obrigado.